Se eu voltar pro serrão, mulher vê se não chora Tu tá perdido com os gritos, várias gostosas de uma rola De copa, de copa na mão, sempre de um PT Eu entro, então cê vai ver Tô tudo bem no montão, com várias bebês Só pra não tentar te esquecer Sem desejo de amor, olha e vem pra mim E me diz enfim quem me quer Sem desejo de amor, pegue minha mão E me diz então que soube Se você ainda não me ama, me dê logo agora Eu já não quero surpresa pra última hora, vale agora De copa, de copa na mão, sempre de um PT Eu entro, então cê vai ver Tô tudo bem no montão, com várias bebês Só pra não tentar te esquecer Se eu voltar pro serrão, mulher vê se não chora Tu tá perdido com os gritos, várias gostosas de uma rola De copa, de copa na mão, sempre de um PT Eu entro, então cê vai ver Tô tudo bem no montão, com várias bebês Só pra não tentar te esquecer Sem desejo de amor, olha e vem pra mim E me diz enfim quem me quer Sem desejo de amor, pegue minha mão E me diz então que soube Se você ainda não me ama, me dê logo agora Eu já não quero surpresa pra última hora, vale agora De copa, de copa na mão, sempre de um PT Eu entro, então cê vai ver Tô tudo bem no montão, com várias bebês Só pra não tentar te esquecer Tchau 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 Tchau